Rapaziada, isso é mais um dia de guerra, bom, um dia muito polêmico e eu já vou adiantar a coisa pra vocês Tem muita gente falando que eu tô roubando porque eu tô com recurso, que é isso e que é aquilo E eu quero falar pra vocês, só falam que eu tô roubando quem não assiste meus vídeos, tá ligado? A pessoa viu lá no vídeo do Inê, do Dranko, de alguma pessoa que falou que eu tô roubando E vem na onda falar que eu tô roubando Quem assiste meus vídeos sabe que eu não tô roubando e eu vou provar aqui Eu tenho muito recurso, muito, 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 bota recurso nisso Por quê? Porque eu tô focando em zerar o modo história ao invés de ficar matando mob E isso vale muito a pena E eu vou provar pra vocês que eu literalmente não tô roubando Meu inventário tá vazio, como vocês podem ver, eu tô na missão 31 O que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de fazer craft, porque eu queria fazer craft hoje Eu queria ganhar os modos novos e vou ficar fazendo um modo história Vocês vão ver o tanto de coisa que eu vou ganhar só fazendo o modo história do super, tá? Eu não vou nem fazer o modo história completo, eu só tô fazendo aqui o super E vocês vão ver o tanto de coisa que eu vou ganhar Seja aqui lendário, seja difusão metamouro, seja isso e seja aquilo, ó Tô fazendo aqui só o modo história, vocês viram que eu tava com o inventário vazio E vocês vão ver que quando eu acabar não vai ter corte nem nada O tanto de coisa que eu vou ter, tá ligado? Tipo, ó, eu tô usando aqui a Karoli Blue, tá ligado? Pra fazer o modo história, pode Tô usando aqui a foice do Black também, porque pode usar essas coisas pra fazer o modo história Não pode usar no PVP Então eu vou ficar aqui fazendo aqui de boa Eu tô fazendo o meu modo história, o Lion tá fazendo o dele ali Então, tipo, é isso, mano Aqui, ó, já tô chegando aqui na saga Goku Black, como vocês podem estar vendo Onde eu já vou ficar pegando os queimos muito monstros Aqui, ó, as amassas fusão Peguei já um, ó, pra vocês verem, já peguei aqui dois brincos, tá ligado? E eu não tinha nada, tava com o inventário vazio Vou continuar fazendo aqui, já já meu inventário vai lotar, ó Cheguei aqui no quase torneio do poder Vou continuar fazendo aqui de boa E calma, ó, se liga, rapaziada Eu vou continuar só fazendo aqui, ó, numa boa, mano Numa boa, aqui, na maior tranquilidade, tá ligado? Ó, olha aqui, ó Tô fazendo aqui de boa, tá ligado? Eu já falei, se tiver corte eu vou parar no F5 E só vou tossir, mano, gente Vou parar no F5, não é onde eu parei Vou voltar onde eu parei, com os mesmos itens Vou parar até que o inventário é aberto, pra vocês verem que não é mentira Porque eu tô gripado e, tipo, bom Não vou ficar gravando vídeo também ruim, né, mano? Olha aqui, chegando aqui, ó Dá massa, ó, meu inventário já lotou, galera Meu inventário já lotou Eu peguei essa chunca vermelha só pra colocar os itens que eu ganhei, mano, ó Só os itens que eu ganhei vai tá aqui, ó Meu inventário já lotou, como você pode tá vendo, ó Vou tá deixando tudo aqui, ó Só os itens que eu ganhei fazendo... Mano, fazendo a saga, velho, ó Só os itens que eu ganhei fazendo a saga Calma aí, ó Só fazendo a saga, eu ganhei tudo isso aqui de item, ó Vocês tão vendo aqui, ó Meu inventário vazio, vazio, vazio Literalmente tava vazio quando eu comecei o vídeo Não teve corte, não teve nada E eu vou continuar aqui fazendo as missões Ainda nem, ó, ainda nem zerei as missões, ó Tô indo no torneio do poder, beleza Vamos matar aquela Ó, já foi de base Tá, vamos matar aqui Que eu já vou... Aqui eu vou pegar o quilendário Ó, vamos lá Peguei o quilendário Falei, eu zerei a saga... Mano, zerei a saga... Só umas... Mano, zerei umas... Não, zerei não, é mentira Mas zerei umas 11 vezes, cara Então falar que eu tô roubando é texto Não, Lai, não coloca nada na minha shulker, mano Ô, já coloquei, mano Não, não, não coloca nada Porque senão a galera tá comentando que eu tô roubando aqui E eu tô provando Que eu tô fazendo aqui o modo história É só fazendo o modo história o tanto de recurso que pega É porque, tipo Tirando a gente Ninguém tá focando em fazer o modo história Então tá todo mundo com menos recurso que a gente Aí vem falar que eu tô roubando Não tem como falar que eu tô roubando Que eu sei que eu cheguei aqui no filme do Broly Vou pegar mais quilendário Eu não tinha nenhum quilendário, rapaziada No meu inventário Já tô com 13 Aí eu vou pegar mais quilendário agora Porque eu vou lutar com o Broly e Fúria Aí depois eu vou pegar mais quilendário Porque eu vou lutar contra outro Broly, mano Ainda tem que levar em consideração, mano, Crazy Que tem eu e você focando na saga Sim, ó Aqui eu vou pegar as danças Peguei as danças Como vocês podem estar vendo Agora eu peguei aqui outro Broly E se eu não me engano vai ter outro Broly depois desse Vai ter mais um Broly Não sei se eu tô errado É o Broly com Power É, eu acho que vai ter só mais um Broly, mano Eu não lembro Vamos ver Ah não, zerou Aqui, ó Zerei Ó, 29 quilendário Mas o que eu peguei aqui Eu peguei em uma vez ainda na saga 36 quilendários Olha aqui Esse foi o resultado do meu farms Aí vocês vão falar Nossa, mas o Crazy tinha packs de quilendário Claro que eu tenho packs de quilendário Claro que eu tenho 40 mil armaduras Rapaziada Eu tô fazendo o modo história Olha aqui, ó É o modo história Calma aí que eu volto sim Aí, voltei Então Tô fazendo o modo história Olha o tanto de crafting table Que eu tenho no modo história Fora que os caras roubam Porque toda hora os caras vêm aqui E roubam minha crafting table, mano Então, tipo Não tem Não tem lógica Vocês falar que Que eu tô roubando Enfim Lá, eu fui liberado Pra fazer esses modos de fusão E eu vou fazer, tá ligado Eu vou fazer aqui, tipo Um modo sozinho Porque, pô A rapaziada também tá falando Que você tá roubando É isso que é aquilo Vou fazer sozinho O lendário É O carolho black Pra ter um reserva, tá ligado Eu tenho o carolho blue E eu quero fazer o carolho black Tá ligado Ó Peguei aqui Vamos pegar Como faz aqui Vou ver aqui, ó Lendário, galera Vamos ver como faz Literalmente o lendário de novo Supercell de lendário Cadê Precisa de Não, calma Precisa do Sei base Precisa do sei base É bem fácil fazer o sei base, galera Eu tenho aqui meus negócios Esse de que Saiyajin Calma Aqui Esse esse é saiyajin Então vamos fazer aqui Fazer só um bagulhinho Pronto Agora eu faço aqui o base Aí eu venho Ruxo no lendário No lendário Calma aqui Pra fazer a fusão Do lendário Com Calma aí A fusão do lendário Com o Supercell de 2 normal Eu não lembro Se é o lendário 2 Ou é o Supercell de 2 Mas calma aí Eu acho que é nessa Crafting table aqui Calma Só pra Beleza Só pra não Não errar Se não se eu errar Aqui vai ser Tá É isso mesmo Pra fazer o carolho Eu preciso só do Supercell de lendário 2 Então vamos aqui Supercell de lendário 2 Todos O Supercell de lendário 1 O Supercell de lendário 2 Aí GG Tá ficando de noite? Não Ainda não Então dá tempo Tá Tem que fazer dois desse Bem básico Desses daqui, galera Pra vocês que falam Que eu roubei esse mescanismo aqui É No modo história Você mata o Metal Você mata o Metal Freeza Duas vezes Ou três vezes Você mata o Metal Freeza Depois você mata Os androids 16, 17, 18 E tudo você vai pegando Esses negócios Tá ligado? Então eu só fui juntando Então tipo Só fui derrotando os androids E fui juntando Então Bom É bem básico Cara Ah tá Minha picareta tá aqui Eu achei que eu já tinha perdido Minha picareta Então Muito, muito, muito básico Você pegar Esse mecanismo Nos primeiros episódios A gente foi atrás da bomba Porque precisava de poucos E a gente não tava focando No modo história Mas agora que a gente Já tá focando no modo história Então é A gente tá Fazendo Tipo Pegando muito Nesse negócio Só de tanto derrotar os androids Até porque até o céu Acho que os primeiros Céu também dá isso daqui Então É Acaba ficando com bastante Se os outros participantes Estiverem fazendo isso Vocês vão ver Na visão dos outros participantes Também Então Não tenho por que falar E é isso Ó Peguei aqui uma Eu preciso de mais dança Tá Ah E lembrando Pra você fazer uma fusão Você tem que fazer o modo história Duas vezes Tá galera Você tem que fazer o modo história Duas vezes Pra fazer uma fusão Porque você só pega a dança Com o Piccolo E o Piccolo Ele é Eu acho que é a penúltima missão Acabei de fazer Mas eu não lembro Mas você só pega a dança Com o Piccolo Tá ligado Então Se alguém tiver pegando um antes Aí sim Vocês falam que é roubo Mano Aí sim Vocês falam que é roubo Não tô pegando um antes Vocês estão vendo aí É isso Tá Carolinho aqui Tá faltando Esse skill Que rosê Tem Spirit side Increase O que tem Tem aqui Ó Ó Ó Tá aqui no baú Tá no baú Cadê Tinha aqui um Ah Tem mais 10 aqui Tá aí Obrigado É isso Tá Deixa eu jogar aqui Que eu preciso fazer Só mais um craft Mano Aí ó Tô fazendo tudo em vídeo Sem corte Aí vai ter os doidos Ah Mas o Crazy tá roubando Ah Mas o Crazy Que é isso e que é aquilo Ah Mas o Crazy Tem mais recursos que o Nê Não pode ter mais recursos que o Nê É praticamente isso Rapaziada Ela é Ela é meio assim Mas não tem problema não Calma Tá faltando Tá de base Aí fiz aqui o Carole Eu quero fazer o Carole Black Aí fiz o Carole Black Da outra eu fiz o Blue Agora eu tenho o Black Então eu tenho dois modos O Carole Carole Black E agora eu tenho o Carole Blue Pronto Ah E vocês vão falar assim Mas Crazy Como você tinha o modo Que você devolveu o PNê Porque eu craftei mano Como você tinha o modo Que você devolveu o PNê Eu craftei cara Eu achei o modo interessante O modo legal E falei Vou fazer Não é porque eu O Nê tem Que eu não posso ter o modo igual Cara E vocês tão vendo Vocês tão Mano Eu provar isso daqui Tá atrasando o meu lado Porque no vídeo de hoje Eu já queria tá fazendo Essa fusão aqui ó Porque eu já tenho essa forma 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 E só falta esse fusão final Tá ligado Deixa eu ver ó Só pra conferir Aqui ó O androide Esse daqui É só upar mais um Acho que eu já vou upar agora Pra essa forma aqui E precisa de Ah esse aqui mano Esse aqui é bem Bem simples Deve ter outro baú aqui Ó Beleza O baú aqui Esse aqui Já vou rushar Pronto Tá faltando só Aquela fusão Fase final Mas ela é fácil De fazer também Então Deixa eu ver Tá ficando de noite Olá Você consegue avisar pra mim Quando eu ficar de noite Ah tranquilo Aviso sim mano Tô aqui farmando né Faz esse fusão aqui ó Esse fusão aqui é bem É bem básico São dois Super Saiyajin Blue É um Super Saiyajin Blue É são dois Super Saiyajin Blue Sem Blue E sem Blue Eu já tenho um Super Saiyajin Blue Eu acho Deixa eu ver Sem Blue Eu tenho um Super Saiyajin Blue E tenho um Blue Shink O Blue Shink não serve Cara Eu precisaria de só mais um negócio Do Saiyajin Porque eu vou ter Ralf e Ceia Eu poderia fazer também A fusão de Ralf e Ceia Com o Super Saiyajin Blue Tá ligado Só que Eu acho que não compensa Mais do que eu fazer Tá fazendo o Karol de Black Não Eu já fiz já o Karol de Black Oi Impressa pra mim Impressa aqui ó Pra farmar É Vem cá Ó Fica aí ó Com isso aí ó Ó mas depois o EP1 Você me devolve Ah claro Mas tu já tem o Blue Não Ah tu vai usar o Black É eu tô Beleza Beleza Esse seu modo aqui Da conta de força Ah Não me recordo agora Então Sabia que esse fusão Fala a forma final Que vocês pro Craft Mas eu vou deixar Vou deixar contigo Não não Pode ficar mano Eu vou fazer o Karol Também Beleza então Tem ali Tá ligado Sim sim Eu fui Eu fui colher Recurso Já peguei Então posso ficar com ele Pode Pode Sim sim Eu vou fazer o Black Mas vai dar uma dor de cabeça Mas tá só Ó calma aí Só pra ter Certeza de qual fusão Falta pra fazer Eu preciso Ah essa fusão final Já tenho essa Já tenho essa Cara Acabou Acabei Acabou Fusão final Pega Esse Android na Mac Pegar esse daqui Que eu também preciso Tá Quanto tá faltando Pra eu fazer Essa forma aqui Tá faltando Tá faltando Um base Hum O Ralph Ah Ralph Seia Cadê Ralph Ralph Blue Cara Eu tenho que pegar o Ralph E transformar o instinto Falta Que superior Eu tenho que superior Ô Ô Crisão Se você pudesse ver minha tela Mano Você ia ver aqui Ó Mano Juro pra tu Eu vou fazer agora o metano Ring né Brinco botaram Fazer mais um Vou fazer Qualquer coisa Você tira até uma print Tá ligado É então Você tira até uma print Mano Porque Tá tensa Rapaziada Não tá acreditando Da gente Acabei de ganhar outra Aqui ó Aqui ó Acabei de ganhar outra Mais uma Já aguarda aí Tá faltando Tem mecanismo aí Oi 47 achei Tem Tem Já achei Então mano É só zerar o modo história Rapaziada Fiz o carolho e base Aqui ó Com todo respeito Mano A rapaziada Que falou que a gente tá roubando É meio ignorante Vou pegar Vou roubar uns itens seus aqui Tá preciso Quatro Mano Se liga Eu fiz o base Certo Vou te devolver o seu Vou te devolver o seu Pega aqui ó Ó Pera Eu tô precisando Já dropei Já dropei Valeu Olha aqui Olha aqui Só olha aqui pra mim Eu fiz o base Certo Sabe o que que eu fiz mano Agora Deixa eu te falar Eu fiz o segundo modo mais forte da Adam E pra fazer o mais forte eu tô quase Mano De boa Tu tem Kihose? Tenho Manda aí pra mim Aqui ó 32 Kihose aqui ó Ó Se liga eu fiz o base certo Agora eu vou fazer na tua frente o Kihose Eu vou colocar ele na mão Vou equipar ele na mão Porque o pessoal tá falando que a gente tá roubando Não Isso Isso é muito injusto Então ó A galera é meio ignorante Pô Não tem como Então ó Tá na minha mão Certo? Uhum Agora eu vou pegar aqui ó Até dropei a face de Kihose Vou pegar Agora ó Literalmente agora Meu recurso tá acabando Então eu vou ter que fazer mais modo história Depois eu vou começar o próximo vídeo fazendo modo história Então aí ó Agora eu fiz o rosa Sim Três Precisa de quanto pra fazer esse? Precisa de oito Eu tenho três Deixa eu ver É Precisa de oito Eu tenho um três Então guarda 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 o farolho black E aí lá Ainda tá me vendo? Achei que a gente tinha caindo Não, não Dá pra te ver Não tá te ver Mano Então tá perfeito Ó Rapaziada Falando Pô O Crazy tá roubando Pô Crazy Nunca esperava isso de você Que isso e aquilo Pô Rapaziada Mano Olha isso Aí Tava tossindo de novo Vou até fazer um modo história de novo aqui ó Pra vocês verem Rapaziada Nossa Eu odeio fazer aqui As HZ Eles lotam meu inventário de bosta Mano Tipo Pô galera Besteira né É mano Eles dropam de coisa que eu não vou usar É da hora que eu não cheguei na saga Cell Na saga Cell Na saga dos androids já é de boa E se eu te falar Já tô terminando a saga Frieza mano Olha aqui Em segundos Em segundos É que o nosso modo é muito forte mano Sim Aqui ó Em segundos eu tô terminando a saga Frieza Aqui ó O Frieza O Frieza dropou cinco mano Esse mecanismo Tá ligado O Frieza Eu derrotei um Frieza só Ele já dropou cinco Cinco mecanismos mano Aí a galera vai falar Ah mas vocês estão lobando Mas vocês estão Vou começar o vídeo aqui tá Aí galera Agora teve Teve esse pequeno corte aí Porque o Inei veio falar Que o servidor Ele ia cair Alguma coisa assim Aí a gente teve que dar uma saída Tá ligado Porque bom A gente atualizou a Adam Entre aspas mano Vocês lembram que os modos Tavam dando hit kill Agora a gente pode usar As fusão dali Porém Oxi Porém É As fusão dali Só que como foi eu O Inei que arrumou E o Drank Não tá perfeito Então o criador da Adam Vai arrumar pro episódio de amanhã Então se tiver meio ruim Foi mal galera PVP on Eu tô na saga Eu já tô na saga Então eu já tô na saga Eu já peguei 25 mecanismo Mano Eu peguei 25 também Ó o Whis correndo Misericórdia Sai Sai Pronto Calma aí Tava tossindo Troca Ai Ó Tô terminando aqui Essa saga Majin Bu Eu tô no Torneio do Champa Já cheguei Ó Já cheguei no Bills Mano Eu já tô zerando O modo história Pela segunda vez Eu tenho esse visor Que eu pedi Para avisar Eu tô zerando O modo história Pela segunda vez Pela segunda vez Eu também mano E você tá Ó o tanto de coisa Olha o tanto de coisa Mas eu vou falar Crazy porque você tem Muito modo também Porque eu tô com Muito modo reserva Cara é só vocês Assistir o vídeo Porque por episódio Eu tô fazendo mano Tipo de Duas a três kills Por vídeo Tá ligado Então eu acabo Pegando o recurso É praticamente isso E os recursos Tu passa alguns Pra mim Pra dividir Sim Então rapaziada Então antes Tá ligado Tipo de vocês Comentar Julgar Ô droga O grip tá me matando É Ofender Alguém assim nos comentários E etc Já vim xingando Rapaziada Vê o vídeo pelo menos antes mano Na moral mano Eu dei muita bosta mano Hoje Ontem foi o dia que eu parei Pra ler bosta Mas esse tá suave mano Pra mandar ver real Eu não ligo muito Não fico triste Então tá suave mano Tô matando a Kefla Aqui ó Mano eu já Você tem noção Agora pra você ver ó Eu derrotei o Black E dessa vez ele não dropou os brincos mano Ó Não Dessa vez não Pra mim dropou Não Dessa vez ele não dropou os brincos Mas é normal Tu ligado Eu refaço dessa saga Mano não tem problema Tanto que eu tô refazendo aqui a saga Não tem problema É porque querendo ou não A gente tá forte Então querendo ou não Vai ficar muito fácil Fazer essa saga Eu não vou fazer o modo história novamente Não Não vou Usar o modo mais forte hoje Porque como não foi o criador da Adon Que arrumou Tipo Eu não Eu posso perder o meu modo mais forte da Adon Pelo fato da Adon Não ter sido arrumada de maneira correta Então só vou deixar pra usar o modo mais forte da Adon Amanhã Ou talvez eu guarde ele pra final E hoje eu fico Esses dias eu fico Gastando recurso Alta de Quilendário Se aquela hora já tava com 35 Quilendário Você vai ver Vou ter um pack de Quilendário Com dois modos de história feitos É então É isso mesmo Dois modos de história feitos Eu vou tá com Com um pack de Quilendário Aí a rapaziada vai falar Mas o Crazy roubou o Quilendário Mano Esse cara é muito engraçado Ô galera Broly Olha lá Olha lá O Lion terminando lá o Broly Aí galera Vocês colocam Coitado do Lion É mano Sempre sobra pra mim Sempre Coitado do Lion O Lion tá ali Fazendo o modo história Cara O Lion tá ali Mano Olha Acabou de terminar o modo história Mais uma vez Episódio 39 Broly lendário Tô matando agora Já tô quase chegando no 39 Tô no 35 Enquanto tu for fazer alguma coisa Então eu vou continuar fazendo o modo história Então pode farmar no modo história Por enquanto Agora que a rapaziada tá vendo Que só tá literalmente muito recurso Porque tamo fazendo o modo história A gente tá fazendo o modo história Então é isso Aqui da destruição Eu já vou ter Muito aqui da destruição Juntando com os que tem ali Tá ligado Eu vou precisar só depois de mais alguns Aqui da destruição Só que agora eu não vou focar Em evoluir o meu modo não Tá ligado Eu vou focar agora dessa vez O Lion Em fazer uma fusão Tem uma fusão interessante Na real não é nem fusão Mas é um modo chamado Max Madin Tá ligado Ele é um modo muito interessante E eu queria Então eu queria testar ele hoje Mano O Max Madin Porque aproveitar que eu tenho bastante Madin Dá pra eu testar ele Ou o Max Arcosia Algum Max Tá ligado Tipo o Max humano Pode ser também Max humano Até porque o humano é muito fácil De fazer todos os modos de humano Tipo é bem easy Talvez eu faça até o Max humano Até pra honrar Já seria a saga Pra honrar a saga que eu fiz de primeiro Mas tem tipo as formas Max Cadê? Ó já vou até guardar aqui Esses negócios de fusão Que é bem importante Mais 25 aqui Vocês ficam aí Comentando Ah mas o Crazy tá roubando Tá bom Tá E as formas Max galera Eu quero fazer uma forma Max Que também pode ser muito útil A Max Sayajin É muito difícil galera Então Não compensa fazer a Max Sayajin Compensaria fazer a Max Humano Pra mandar bem real Vai ser bem de bom Fazer a Max Humano E Pô A Max Humano Também tem que ter dois Android Então talvez não seja tão fácil assim Porque Android Já é outro esquema A Max Madin É fácil mano Porque precisa de dois Madin Um Madin total Um Madin puro E um Madin Hakai Eu tenho quais Madin aqui Eu tenho um Madin super Hum Eu tenho um Madin maligno Um Madin Hakai Eu vou fazer esse Eu já vou fazer um Madin puro Um Madin puro mano Eu já tô no Bull de novo É então Madin Ó Vou fazer um Madin super Madin puro Eu tenho que fazer Madin puro é depois do Madin total Tá Então eu pego aqui Joga isso aqui pra cá Vou fazer esse Madin Madin total E pra gente fazer esse puro É o Ki Místico Pronto O Ki Místico é um dos Quis mais fáceis de se fazer Galera Pera Preciso desse daqui Esse é o outro de Ki Místico Que eu vou lançar agora Mano Liga e Ei galera Doze Ki Místico Mano Bora PNK E faço o Madin puro Pronto Madin puro Já tenho quantos modos Pra fazer esse modo do Madin Eu tenho um total Acho que três modos Deixa eu ver Madin Hakai Madin puro E o Madin super Qual Madin precisa Fazer Madin total né Madin total Então já tá bem fácil E o Madin Estito Superior Caraca Tá bem lindo Fazer esse Madin total Aí Madin total Agora vai faltar Só dois Madin mano Tá faltando O Madin Estito Superior E o Madin Arcosian Bom Sem corte Como vocês podem estar vendo Vou vir aqui Ah tem esse Arcosian aí Nossa Que ridículo Mano Aqui tinha essência de Madin Por aqui Ah aqui ó Essência de Madin mano Ó Vou fazer aqui Nossa dá pra fazer Lion do céu Dá pra fazer mano Então mano Deixa eu te falar Você precisa de 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 Alguma coisa aí mano Porque Não Já vou fazer a saga Uns 30 vezes aqui mano Tá bem de boa mano É bem a real Dá pra você ter Ficado terminando Brincar de fazer a saga Tá ligado Pô demais mano Dá pra brincar De fazer a saga mano Tanto Beleza Faz aqui Então Eu quero fazer o Madin Então Agora eu vou precisar Fazer o Madin Institute superior Então bom Vamos fazer aqui O Madin Institute superior E só pra ver Como faz aqui Madin O Madin superior E depois O Madin puro O Madin total Cadê o Madin puro Eu preciso demais Pô você tem só Super Ki por aí Mas se bem que Pode transformar Você quer o que Você quer o que O que você precisa Eu preciso do Super Ki Mas Super Ki É Bom mano Um pack E olha os baús Olha os baús Três Nossa senhora Tem muita coisa Nossa calma aí Vou fazer aqui O Madin puro Madin puro Madin Institute superior Pronto Madin Institute superior Vai tá faltando qual Cara Eu vou tirar até daqui Essas crafting table Tá Falta qual O Madin Só pra conferir Acho que falta Só o Madin Arcosian Deixa eu ver Madin Já tenho esse Já tenho esse Já tenho esse Falta só o Madin Arcosian Cara É bem easy Arcosian gold Uh Como é que Talvez Não de noite Não né Já tá de noite Não não Já tá de dia Tomei um susto Ah tá Do vidro Arcosian Eu preciso só de Oita essência De Arcosian Ó Mano Eu vou fazer o modo Do Madin Que eu vou Eu vou querer usar ele Pode ser um modo Bem interessante Cadê Arco Ar Arcosiano Falta um Caraca Você rir nas contas Pronto Fazer o Arcosian God Arcosian Aqui um Vai fácil Esse Esse Nossa Aqui Esse Falta só pra fazer O God Tá Que divino Aqui Que divino Pronto Que divino Bebê já tô Um Não Tá Ah Super Aqui Não Falta um Que místico Calma Tom Místico Místico Lion Tá no jogo Tô Toma Ah tá Tô matando o Broly Fúria de novo Tá de noite Ó Não Tá de noite Beleza Tá O que místico aqui Já foi Eu venho aqui E faço esse Pronto Tá Já tenho esse Pra fazer Preciso de qual Madin puro Mano Qual madin Eu tenho aqui No meu inventário Eu preciso fazer Muito o que místico Cara Tá Bem de boa Pra mandar real Mano Tô demais Tá Bem Tranquilinho E aí Quer mais fusão Aí Mano Cara Você viu Como os caras Tão E aí Quer mais fusão Tá Tô de boa Só do Um madinzinho Normal Ah Relaxa Peraí A gente resolve Isso aqui Só do Madin Mas eu tenho Aqui Os negócios Só fazer o madin Tem Tem Eu já fiz Aqui O madin Calma aí Puta Que com o madin Na craft FHT Não dá certo Você tem que Pegar e Por algum motivo Ah Tá Entendi Porque não dava certo Tá Eu preciso Do madin puro Mano Madin super Madin total Madin puro Agora se liga Madin puro Com esse meu Aqui Pra fazer Esse Tá faltando Que super divino E o que Que tu precisa O que super divino Que eu já peguei Aqui Ah Tranquilo Pronto Aqui Agora Ah Falta Esse metal ring Ainda Ah Falta Peraí Então A gente faz Agora Vamos fazer Aqui Esse metal ring Metal ring Tá faltando A dança Eu tenho Eu tenho aqui Pega aqui Eu joguei Um pão Pato Pega aí Mais duas Você jogou A dança Joguei Joguei Cadê Tá aí Já pegou Já Peguei Aham Acho que não Pegou Peguei não Pegou Joguei aí Pato Ah tá Sei lá Ah Parecendo Que eu achei Table Joguei Joguei Até Brinco Pô Tara Nossa Aqui Minha vitória Tá muito Cheio Guarda Aqui Guarda Minha energia Negativa Meu Deus Mecanismo Tá Mano Vamos fazer Tudo sem Corte Calma Qual Modo Tu precisa Agora Mano Pra mandar Bem a real Não preciso De mais Nada Ah Aqui Eu já pego Peguei Aqui Pronto Mais um Desse Tu tem Que final Ou não Qual Que final Tu vai fazer O ultimo Modo Não vai Não 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 Precisa Do que final Não Precisa Deixa eu ver Precisa do que final Calma aí Que eu já confiro Tava torcida Pera Ok Dá pra fazer Um Madin É Max Madin Que eu quero Putz Que final Eu tenho Já peguei Um Eu tenho um Aí Já fiz um Aham Pronto Aqui ó Já fiz Aqui ó Tudo Madin Aham Pronto Tem mais um Que final Ainda fiz 6 ainda Pô GG Valeu Aí Nice Ó se liga Bora né Depois Toma Olha essa minha forma Toma Tá Faz o Osaru Acho que dá pra fazer Com esse? Não esse daqui é o Madin Não não Dá pra fazer o Osaru O Osaru Dá Não mas eu já tenho Qual o Osaru O Osaru Ultraforma A Ultraforma Osaru É Falta só um Que final Mas tá de boa Porque já tá ficando de noite É Mano Calma aí Pera aí Mas aí tem que arrumar Mano Não não Precisa não Precisa não Senão a rapaziada já vai Já vai falar que Mas tá no Não 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 tem essa não No roubo No roubo Tá no vídeo Tá no vídeo Tá fazendo Fiz um que final Um que final Fiz um só Sobrou ó Um que superior E cinco Quilos de inscrição Dropa aí então Tá então Então tem o modo mais forte da Anon Faltando muitos dias pra final Mano Nossa GG Tá Carol e Black Deixa esse Madin pra cá Pega aqui E E Calma aí Aí Você queria ver essa forma aqui né Ó Calma aí Calma aí Cadê Dois Três Um Nossa vai o PVP com ela Mano Não não Você tá maluco Vai pra final com ela É vamos deixar pra final com ela Eu vou de Carol e Black Aqui ó Carol Pronto Para Deixa eu ver aqui Deixa eu ver no bobo Deixa esse Madin aqui também Eu vou fazer outro Eu vou fazer outro Carol e mano Pra ficar Pra ficar Tipo assim De boa Tá ligado É eu fiz dois também Pra ficar de boa Putz Tu tem Caramba Calma aí Que eu vou tecer Vamos Vamos pro PVP Depois de vocês No meu modo Vamos Ah então Pode crer É que eu ia deixar os modos prontos Vamos aí Vamos aí Agora já tá o PVP 11 Aí ó Já tá dando PVP 11 Galera já vai vir em bruta Sim sim Vamos aí Vamos Hora de Mano Eu tô tão tranquilo Que se nós morrer A gente tem que andar mais sincroninha Se nós Nossa Tô com 5 Se nós morrer Tá ligado Tipo Não vai fazer importância De tanto modo Que a gente tem Mano É então Não vai fazer importância Tá ligado Tipo Vai ser só Ah Perdi o modo Legal mano Então Bom Vamos usar duas vidas E brincar Tá ligado Então Vamos fazer o seguinte Como eu fiz esse Carole Black Já que o pessoal reclama muito Você fica com ele Eu vou fazer um lendário Beleza Daí ó Carole Black Fica aqui Porque só me empresta ele Porque só me empresta ele Quando eu for farmar Tá vou deixar até aqui O negócio aqui Também a rapaziada Eles é maluco Eles são Só maluquinhos Tá pronto Vamos fazer um lendário Vamos fazer um lendário aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Beleza que eu tô Tô na fumbala Tô louco Por ver o VP Tô doido Vou fazer uns Pede em base Por enquanto Tô fazendo aqui Mano E você acredita Que tão passando Nossas coordenadas Da base Pra outros Youtubers Pra tipo Mano Eles tão lá Derrota eles Que eu tô fazendo craft Eu li o comentário assim Nossa Nem troll Troll Sério Sério Nossa É tenso mano Tá Eles já tão começando Eita Que foi Que foi Olha lá O Khan derrotou o outro Deutocrats Ih rapaz Calma aí Que eu tenho que fazer O God agora Beleza Oxi Spaw Kill Eixi Tá lançando Spaw Kill No Dunnish Sério Deve ter acontecido Alguma coisa Eu acho que É pra pegar o modo Que não deve estar dropando Então Ué Meu modo sumiu Oxi Como assim Ah tá aqui Nossa Ficou na craft table né Não não Ficou em mim mano Ah Foi direto É Vamos Vamos aí Não não Calma aí Calma aí mano Vou fazer assim Agora vou fazer o seguinte Vou pegar Vou fazer o Hakai Beleza Faz o Hakai Tá quase acabando Pera Demorou Demorou Porque se não mano Ficou na desvantagem Não de boa Eu tô aqui Mano Tô de bem Eu sei que os caras Vão me farmar louca Tentar farmar loucamente Na gente mano Tu tem Que da destruição aí Mano Acabou Vou ter no baú mano Na real Acabou não acabou não Mano Mano Eu só preciso de dois Senão eu vou sair daqui Só com o God Calma Vai tá Putz Vai tá aqui no meu Pera aí Me faz uma cobertura então O que? Troca o Pra ver se ninguém vai Vai vir Destruição Eu sei que eu tenho Mano Eu tenho Ai Tem alguém Matou aqui Eu falei O donut Oxi Calma E ele matou usando Foice ainda mano Matou usando foice? Matou usando foice ainda Ah mano Ele foi pra lá Nossa Ele matou usando foice Que sujeira mano Fala no chat Fala no chat Fala no chat Nossa Usou foice mano Que suje Eu vi Pô Ele usou foice Mano Por isso que não dá pra craftar No No Grupo EP online É então Putz mano O cara matou usando foice Mas eu acho que ele não pegou moda Vamos ver se o seu moda ficou aí Não não Ele pegou Ele pegou Nossa Vamos matar esse cara mano O cara matou usando foice Fica à vontade mano Vai lá Vai lá Não Eu vou te dar uma moda aqui Pô mano Que sujeira O cara usou foice Mano Não Então eu pego aqui Pega aqui A cozinha aqui Pum Dourado Não não Pô Esse moda aí É fraco Ah mano Mas é alguma coisa Pô Você consegue pegar minha Putz com picareta Minha picareta acabou de sumir Você acredita aí Eu não sei o porquê Pela aqui no baú Pega minha chunk aí Por favor Qual das As duas E coloca o leader chest Putz o cara usou foice Mano Que sujeira Vem pra minha mão Vem pra minha mão aqui Essa descreta Viu nada agora Tô sem picareta também Eu tô voltando aí O cara usou foice Mano Eu vi ele usando foice Aí é troll Nossa mano Na foice Que zoado Mano Mano Vou ter que matar uns Uns settings aqui Mano Cara Eu te presto um modo Eu te presto um modo Calma aí Eu vou lá matar Drop aí pra mim Calma aí Calma aí Vou matar esse cara Mano Que cara sujo Ele usou foice Que sujo Mano Mano Eu vou ficar aqui na base Fazendo o modo Pior que tá de Mano Mano Eu juro Eu vou caçar esse cara Pra você Eu vou caçar muito Esse cara Pra você Você não tá ligado Tá mano Relaxa Caraca Mano Não Isso daí Pô Inadmissível O que esse cara fez Mas isso é pra provar Agora o Tc Matou Sabe que Droga Mano Nós vai ter que andar junto Vou te dar um modo aqui Nós anda junto Tá trocando Que sujo Mano Que cara sujo Velho Calma aí Tô voltando pra base Nossa O pior que eu vi Ele matando na foice Velho Eu tô matando Tocina aqui A gripe Lascada Ai Meu Deus Pronto Tá GG Agora eu só vou fazer O racaxinho Tó aqui Tó aqui ó Tó pega esse modo aqui Dropei Qual Fica com esse modo aí Cadê Aí ó Aqui atrás Você Atrás Aqui atrás Use esse modo aí Ó Max Margin Usa esse aí Pode usar Nossa mano Esse cara foi muito Sujo Fizou o modo errado Pronto Tá eu tô lutando contra o Nossa o Khan Fugiu Beleza O Khan fugiu E tem alguém que vai puxar você Lávio Cadê Cadê Ó o Marquinha aqui É o Losh É o Losh O Losh separou do Khan Vou matar o Losh Vai lá Vai lá Calma Nossa Meu modo é mais rápido Que teu Esse modo é bom Meu modo é um pouco melhor Mas seu modo é bom Pera se eu tivesse agora Pô Losh Seu parceiro te abandonou Losh Meu modo é mais rápido Vai lá Pode deixar lá Pode deixar Boa Boa Pega o modo dele Ele tinha maçã Ai Nice Achei que era outra pessoa Pegou Peguei Beleza Peguei o modo dele também Tem mais um aqui Tem mais um aqui Quem é É o Khan É o Khan Ele vai fugir Ele vai fugir Mata ele Mata ele Calma Tô Tô aqui Tô aqui Ó tem item aqui também Beleza Ai O que que tem aí nesses itens Mano Eu não sei Eu não consegui pegar Peguei muito lixo Tá É muito Só item ruim Putz mano Eu odeio Mano Não Eu não vou falar que eu odeio Porque é muito útil Quando eu tô precisando também Mas mano Os caras tão correndo aí Nesse guerra Oh nem fale Oh Os caras tão na maratonas Fih Todo mundo Peraí você Vem pra cá Vamos mandar junto Vamos separar Tô na nossa base Tô na nossa base Tá Vamos mandar junto É menos 260 Nossa base É menos 270 Menos 280 O bom que eu peguei o modo Meio que interessante Do Lost Tá ligado Tem alguém pulando aqui Alguém pulou aqui Tá Vou enderpeel Tá Nossa Tem uma Uma mini fusão aqui mano Tem uma mini fusão Cadê tu? Sei lá O cara fugiu de mim Nossa Tá todo mundo Os caras me veem e fogem É lógico mano O cara joga Ele bateu em mim Joga enderpeel Ele bate e joga enderpeel Eu tô atrás de tu Ó Tá aqui ó Nossa mas eu vou pegar muito esse modo É o Drunk Calma que eu quero pegar esse modo Nossa mano Mano o modo dele é pequeno Meu Deus Me bateu Calma Mano o modo desse cara é minúsculo De enxergar Ele sumiu Ele tá aqui ó Ele tá aqui ó Eu tô seguindo ele ainda Mano se eu tivesse enderpeel Esse cara tá muito Já era Ah mano Aí é Mano os caras É maratonas no guerra É velho Escondeu Maldito Nossa Que rato mano Modo pequeno Que rato Mano Mano eu tenho certeza Que é o Drunk O Minei tá ali O Minei tá com o mesmo modo que eu E aí O Minei é intensivo Bom Calma Deixa eu ativar também Tem que ficar ligeiro mano Porque agora vai tá Todo mundo aqui Os cara Cadê você mano Eu tô no lugar Atragito Não ele falou Lugar azul Vou falar mano Vou falar Beleza 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 Ah ele tá com o mesmo modo que tu Tá não tem problema não Tem um lugar azul Ó Mano Tem um mini madinho aqui correndo mano Nossa senhora Beleza Nossa Mano Esses madinho Esses minúsculos aqui É horrível mano Meu Deus mano Não acerta esses caras Véi Nossa mano Que lixo Eu vou acabar Ele com o meu cap Nossa mano Que lixo mano Calma Você separa Você separa Senão a gente vai acabar se acertando Fica um pouco de longe O pior Tu tem um O pior Eles não me dão dano Isso que é o pior Eles não me dão dano Ai Ah mano Deixa esses caras aí Ah calma Aí tem um aqui comigo Deixa esses caras aí Deixa esses caras aí Vou Voltar com o Inê mano Ah Ah o Inê tá aqui ó Onde? Tá aqui ó Tá Deixa eu ver aqui Não não é o Inê É o Khan Ah Nem leva o Khan Não vale a pena não Aqui ó Mano Acho que a gente devia ter focado Nesses dois Ah Eles nem estavam me dando dano Não dava nem pra acertar Esses caras mano É em mim eles davam Não dava nem pra acertar Eles estão ali ainda Aqui ó Os dois aqui ó Dá o mesmo lugar Que a gente tava Batando com eles Calma Vou passar a corde pro Inê Menos Aí vou fazer Menos 50 Pronto Nossa é horrível jogar PVP contra aqueles caras Vem pra cá Tá Tá os dois juntos Eita Tá Tem que tomar cuidado Pra eu não pegar minhas costas Beleza Atrás do Inê Tá contigo Ah o T-Cive Sim O T-Cive Tá ligado Bom né Tá na porrada aqui Trocação Ele só pra cima de você Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Tô aqui ó Beleza Ai Tomei o tapa O T-Cive tá fugindo de mim Ele tá fugindo de mim Isso sim Tô atrás dele Beleza Se levar o T-Cive É mais um É mais um Rackage Beleza Mano Pega só mais rápido que vocês Boa O T-Cive tá fugindo de mim E de mim também Ele tá com o enderpeel Meu Deus Ai Nossa Os caras fugiram Os caras fugiram O T-Cive tá fugindo ainda Pô Hoje até o Inê fugiu Os dois fugiram Mano Até o Inê fugiu O canto tá parado Ele deve tá no corte Nossa Tá na casa Cuidado lá Cuidado lá Atrás Ai Vou fugir Vou fugir Fode Fode Beleza Mano Tem muito nego atrás de mim Beleza Eu tô tirando Repensando aqui Beleza Os dois fugiram Beleza Ai Peguei espada Peguei espada Imagina que eu cagou Boa Beleza Tá Esse modo aqui eu entrego O outro não Esse modo aqui eu entrego O outro não Esse eu entrego O outro não Eu usei o modo por cima Entreguei nada Eu peguei espada no meio do PVP Mano Eu tive que ir pra trás E nisso Também não existe Mas mano Tá muito suave Sabe por que tá muito suave Se eu te falar Eu tenho Um Karoli Blue Dois Um Karoli Blue E um Karoli Black No meu inventário Dois Karoli Black Não é Pra mim é diferente Só que a nossa caça Hoje não foi tão legal Foi parecido Um esconde Tá ligado Mas Foi um pega-pega Na real Mas é isso É isso Olha aí Os comentários E aí O spices E aí E aí E aí E aí E aí